Boa tarde pessoal do UFC, vamos ver sua nota de corte e a nota mínima dessa instituição do nosso querido Ciro Gomes. O ele não ainda vive, o ele não, o ele não, o ele não, o ele não, 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 o ele não, venci o sim, e agora se acabou. Capitalistas, o ele não, o ele não, o ele não, o ele sim, 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 o ele não, venci o sim. O Fortaleza, que é dita por Ciro Gomes, que é uma das melhores, um ensino polo de todo o Nordeste brasileiro, que supera qualquer estatística, onde o povo, a comunidade e tudo, ele nos diz aqui, né, que é tudo perfeito, é tudo saneado, as pessoas são bem estruturadas, a qualidade de ensino é de outro nível, nível chinês, xin, 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 xin. Português, inglês, vespertino e matutino, a nota até, Eita, até que é um pouquinho alto, é? Muito bom Italiano Italiano letra é isso Humm, concorrência até